Música Só exclusividade Direcionado A todos os bailão de rua Aê porra, Didi Menop Chama-se Vem que tá liberado Vem que tá liberado Vem que tá liberado Vem que tá liberado Jogando a sereca pra baixo e pra cima Jogando a sereca pra cima e pra baixo Jogando a sereca pra cima e pra baixo Jogando a sereca pra baixo e pra cima Jogando a sereca pra cima e pra cima e pra baixo Faz a posição que te tá com o tapo saco Jogando a sereca pra baixo e pra cima Jogando a sereca pra cima e pra cima e pra cima e pra cima e pra cima Faz a posição que te tá com o tapo saco Aê porra! Gigi Menop! E aí mano! Chama-se! E aí é fã que do mamé! Que ele tem aquelas coisas menop! Vem que tá liberado! Vem que tá liberado, vem que tá liberado, vem que tá liberado A putaria, o esco-leste De sereca no chão, subindo e batendo no saco A putaria, o esco-leste Jogando a sereca pra baixo e pra cima, jogando pra cima e pra baixo Jogando a sereca pra cima, pra cima e pra baixo Jogando a sereca pra baixo e pra cima, jogando a sereca pra cima e pra baixo Faz a posição que te tá com o tapo saco Jogando a sereca pra baixo e pra cima, jogando a sereca pra cima e pra baixo Faz a posição que te tá com o tapo saco Aê porra, Gigi Menop, e aí mano, chama-se Transcrição e Legendas Pedro Negri